A Feira Giro Empreendedor inicia uma programação pela cidade hoje, que segue até domingo com exposição no Parque da Cidade. Leona Mendonça é quem traz os detalhes pra gente da Feira na Capital. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a nossa programação. Pois é, quinta-feira é dia de Giro do Empreendedor, direto aqui, em frente ao prédio do Ministério Público do Estado de Rondônia. E eu vou conversar com dois empreendedores que estão participando aqui deste Giro. Primeiro eu vou chamar a Patrícia, que está expondo os produtos dela aqui. Patrícia, qual a importância em participar do Giro do Empreendedor aqui em Porto Velho? O Giro nos traz uma divulgação muito legal pro empreendedor. A gente participa aqui e tem em outros locais também. E a gente consegue divulgar bem nossos produtos. Tem uma venda no momento da feira e tem uma venda após também. E Patrícia, qual os tipos de produtos que as pessoas vão encontrar quem vier visitar a sua barraca? São produtos que são produzidos por nós mesmos, os empreendedores. No meu caso eu vendo pães e cucas e bolos. Eu vendo bolo moca e pães e cucas com fermentação natural e tem uma boa aceitação. Então quer dizer que o Giro, além de facilitar e aumentar a divulgação dos produtos, também agrega mais dinheiro pro bolso? Com certeza, porque a gente consegue uma venda melhor nas feiras e um posto também. Obrigada pelas informações, Patrícia. A gente vai conversar agora com a Islan, que também está aqui no Giro do Empreendedor. Oi, Islan, como é que você se sente participando do Giro do Empreendedor aqui em Porto Velho? Eu me sinto muito feliz, porque o Giro consegue dar novas oportunidades pra gente e pros outros empreendedores também. Ele ajuda muito também na divulgação dos nossos produtos. E quem vier aqui conhecer a sua barraca, o que vai encontrar de diferente? Vai encontrar deliciosos cookies recheados. E o público tem gostado bastante? Bastante, bastante mesmo. Então é uma oportunidade de, além de apresentar os produtos, também colocar muito dinheiro no bolso? Com certeza, muito bom. Ajuda muito na divulgação e pra fidelizar novos clientes também. Obrigada pelas informações, viu, Islan. Então tá aí, ó, Giro do Empreendedor até as 2 horas da tarde, aqui em frente ao Ministério Público. Reforçando que esse fim de semana tem Giro do Empreendedor no Parque da Cidade, na Zona Leste aqui de Porto Velho, a partir das 5 horas da tarde, no sábado e também no domingo. Volto com você. Obrigada, Helena, pelas informações. Daqui a pouquinho tá acabando a exposição que começou hoje do Giro Empreendedor, mas continua até domingo, inclusive, com essas atrações no Parque da Cidade, em Porto Velho, na capital, pra você aproveitar esse momento aí do final de semana, tá bom? Tá bom?